Estamos começando mais um Café com Selinho e, gente, hoje tem papo aqui para mais de metro. Estou recebendo minha querida, encantadora Vitória Cury, até que enfim estamos aqui, né Vitória? Combinamos em outubro, né? Não é? Daí não deu e aí o compromisso seu, meu compromisso e aí um amigo nosso em comum, o Donizé Delalata, lá de Rio Preto, falou com o Rafael, mas eu já falei com o Marcelo, a gente já combinando. Não, mas aí entraram no circuito, mas é um prazer enorme estar com você, mas eu tenho um carinho muito especial por você. Você pode até não saber, mas pode ter certeza que de filha para filho nós temos muita coisa em comum, porque tivemos pais, mães incríveis, abençoados. E que saudades daquela época, não. É, é uma dor que não passa nunca. A gente aprende a conviver com ela, né? Nós temos que conviver. Temos que conviver. Mas tem hora que a gente tem o nosso cantinho para chorar, porque senão a gente não pode... Sabe por quê? Porque nós tivemos o privilégio de ter pais, companheiros, amigos. Sim. Aqueles que a gente podia contar. Amigos, né? Então, essa é a saudade da gente. É justamente por eles serem, assim, eles se dedicarem a nós. Sim, sim, sim. Os queridos. É como você estava sempre no auditório, eu também. Eles não faziam o programa se a gente não estivesse. Eles se preocupavam. Então, realmente, a saudade... E você falou, realmente, que você, que o Bolinha tinha um amor por você e mesmo. Era uma coisa... E era igual a minha mãe por mim, né? Exatamente. Aí já está a nossa primeira coisa em comum, né, Vitória? O amor deles era assim... Bom, eu tinha até preocupação porque ele me sufocava, né? Sério? É. É. Ele queria... Tudo que ele queria na vida era ter uma filha chamada Vitória. E quando a minha mãe estava grávida, tanto que na hora do parto... Minha mãe ficou desacordada 12 dias. E quando foi na hora do parto, o médico falou, a criança já morreu, mas vamos tentar salvar a mãe. E ele desmaiou, o meu pai desmaiou. E o médico fez uma promessa que se eu salvasse, ele me batizaria. Tanto que o médico mais chamado Dr. Cresso, de Aracatuba, é meu padrinho. E eu, clinicamente, nasci totalmente já... Então, tinha que vir, né? Tinha que vir. Tinha que vir. E você nasceu aqui ou em Aracatuba? Aracatuba. Aracatuba, lá na nossa região, no Oeste Paulista. Sim. Então, é uma... Ele dedicou... Porque a minha avó chamava Vitória, a mãe dele. E ele perdeu a mãe muito cedo. Então, ele falava assim, eu queria tanto que minha mãe visse no que eu me transformei. Então, ele fez assim, o quê? Ele transformou aquele amor. No dia da morte da minha avó, que era em fevereiro, ele ficava o dia inteiro comigo grudado. Você sabe que eu tenho foto da minha avó? Assim, uma foto em especial que ele falou, Filha, onde você... Eu falei, pai, onde eu tirei essa foto? Que eu não lembro. Era a minha avó tão parecida. Era a sua avó tão parecida. Que nós somos... Que coisa, não, Vitória? Pois é. Então, esse amor todo que eles... Sua mãe, meu pai, eles transferiram pra nós. Só que eles não nos prepararam pra vida. É. A verdade é essa. Eles nos deram tanto amor que eles não nos prepararam pra administrar. Pra ser mais esperto. Menos inocidiano, né, Vitória? Eles nos colocaram numa redoma e filtravam. Aquele filtro, a gente não soube depois como sair. Entendi. Então, muita gente fala, critica, que eu não tenho problema nenhum, tá? Porque a minha personalidade é mais... Mas, assim, as pessoas criticam. Por que você perdeu tudo? Por que você ficou... Ninguém tem nada com isso, primeiro. Quem lutou foram eles. Sim. Né? E, assim, ah, porque você e esse cara... E daí? Nós ficamos com um legado que ninguém vai tirar de nós. Sem dúvida. Ninguém. Né? Primeiro que somos filhos de pais especiais. Né? Né? Então, ninguém vai tirar. Agora, material... Todo amor e tudo que nós convivemos com eles, né, Vitória? É isso. Esse é o legado. Esse é o legado. Porque o bem material, você compra de novo. Você conquista. Agora, o que eles deixaram, não. É verdade. Então, essa inocência deles nos custou muito caro. Uhum. Por não nos prepararmos, né? Por estarmos, assim, achando que todo mundo é legal. Que todo mundo é honesto. Que todo mundo é... Não. É nada disso. Porque eu, Marcela, há 25 anos de look sozinha. Faz 25 anos que ele nos deixou? 25 anos. E essa luta... 99? Foi em 98. 98. Essa luta dos 25 anos que eu já passei, bateram nas portas. Mas... Porque o pessoal acha que tudo é fácil, né? Ah, estão ricos, estão milionários, não é? E do graças a Deus que eu fui trabalhar quando ele era vivo, hein? Que foi uma brinca que você não tem noção. Mas eu enfrentei e fui. Ali eu conheci o que que era. Eu trabalhei no Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, trabalhei no Badesco. Eu também. Eu também trabalhei no Badesco. Então, acho que é de lá. Foi meu primeiro emprego, foi no Badesco. Eu também. Olha só. Então, ali eu aprendi a ver como que as outras pessoas viviam. E para mim foi maravilhoso. Porque quando eu precisei pegar um ônibus que eu nunca tinha entrado, não sabia que era isso. Nós tivemos motorista desde que nascemos. Sim. Quando você nasceu, ele já era o Badesco? Não. Mas ele tinha... Quando eu nasci, ele era gerente de uma rádio em Arassatuba. Mas ele inventou um alto-falante de fazer propaganda, sabe? É. De anunciar... Ah, tem oferta numa loja. Sim, sim, sim. E o Flávio já servia como motorista nosso. Ele era motorista do meu pai. Nós sempre tivemos... Quando eu fiz cinco anos, ele falou para minha mãe, aqui está pequeno para mim. Porque lá em Arassatuba, ele levava Calbi Peixoto, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, uma passa pública. 120 mil pessoas. Na cidade não tinha isso. Olha só. Mas vinha... Eu tenho foto de estudo. Nelson Gonçalves. A câmera não pegava, abria. Então, a foto vai abrindo para você. Aumentar, sabe? E ele levava... Ele criou um grupo musical chamado Astros do Amanhã, que ele fretava um avião para trazer essas crianças para cá. Teram uma cabeça muito... Ele fazia programas já no cinema. Antigamente tinha muita coisa de cinema no interior. Então, ele já fazia a campanha do Faça uma Criança Andar para dar doação de cadeira de roda. O lado filantrópico do meu pé é mais bonito do que dentro da TV. Então, ele falou para a minha mãe, eu vou para São Paulo. Vocês ficam aqui. Tá. Ele veio sozinho, então. Veio. E conseguiu um emprego, eu venho buscar vocês. E conseguiu como repórter de campo, né, Celso? Aí ele veio nos buscar. Regininha tinha que estar aqui hoje. Nossa, a mãe dele, que sabe tudo da história da TV. Ah, que delícia. Olha o Regininha. Beijo. E aí, quando chegou... Na Excélsio. Na Excélsio. Ele nos buscou. Nós morávamos numa casa incrível, que era essa tuba. Nós íamos morar num quarto, sala, cozinha e banheiro, que o banheiro era fora. Então, quando chovia, a gente ia de guarda-chuva. Mas, para mim, é onde ia criança, né? Depois, nós fomos morar numa casa maior, que eram quatro quartos. Eu tenho uma memória cinematográfica. É assim, graças a Deus. E em cada quarto, morava uma tia. É. Uma tia com o respectivo marido e o filho. A outra com o marido. No outro quarto, morava meu tio, que meu tio era capelão militar, padre, com a minha avó. E no outro quarto, eu, meu pai e minha mãe. Nisso, a minha mãe ficou grávida, da minha irmã. Então, aí, meu pai foi... O Chacrinha faltou um dia. E o presidente, o vice-presidente da Excélsio, amava meu pai, Helio de Souza. Você vai entrar no entretenimento? Não, eu não vou entrar. Vai entrar. E aí, ele entrou e nunca mais saiu, porque o Ibope foi lá em cima. Olha, que ano foi isso? Sessenta e sete, sessenta e oito. Porque quando ele fazia o Ducal nos esportes, era uma rede de lojas. Ducal, eu lembro, eu lembro. Lembra? É, eu lembro. Ele fazia. Ele era comentarista de futebol. Então, como o jornal, o último jornal de hoje, que passa na TV à noite, ele era comentarista. Então, ele também fazia o comentário no primeiro jornal. Tipo, hoje começa as quatro da manhã, né? Antes começava, vamos por sete. É, que de madrugada ficava... Exatamente. E as sete da manhã... Esse, eram duas vezes de semana. Essas duas vezes, não tinham ônibus para voltar. Ele dormia numa mesa de bilhar. Gente do céu. Para poder fazer de manhã. Então, sabe? Eles são assim, realmente... E aí, depois, ele começou para o entretenimento. Aí que ele foi buscar vocês... Não, foi antes. Foi antes. Vocês vieram para essa casa. Viemos, é. Aí ficamos aí... Ele ainda não era o Bolinha famoso. Não. Não. Quando ele foi para o entretenimento, dois meses depois que o Bop subiu, eles contrataram, ele deram um adiantamento já para ele. E ele comprou a primeira casinha. Olha que bacana. Entendeu? Aí, aliás, foi uma briga, né? Porque a minha mãe era um metro e meio, meu pai um metro e noventa e oito. Ela falou, Edson, eu não moro mais aqui de aluguel, toda a família junto, não. Ele falou, mas o que você quer que eu faça? Agora que você vai ganhar esse aumento, você vai comprar uma casa. Ele falou, eu vou, mas espera um pouquinho. Eu lembro que ela pegou na minha mão, subimos à rua, tinha um sobrado, já vem dela, assinou um documento, ele queria morrer. O nome sul, nossa, para ele dizer, se não cumprisse, se não conseguisse pagar. Quando ele chegou, ela pôs o documento em cima da geladeira. Naquele tempo, as geladeiras eram assim. Ele alterou, o que é isso aqui? Ela falou, né? Aí ele falou, ele fez assim, pô, amassou a geladeira. Você está louca? Como é que você se vira? Ela era brava. Brava. E ele tinha um pavor do que ela falava. Ele falava assim, você é bruxa, não é possível. Tudo que você fala acontece. Ele era danado. Tinha os galhos todos bons árabes. Mas em casa era o primeiro lugar. Para falar da minha mãe, ele falava, lava a boca para falar da mãe das minhas filhas. Então, graças a Deus, assim, a gente teve... E aí foi o sucesso que todos nós conhecemos. Sim. Aí, quando que ele foi? Depois de Celso que ele vai para Bandeirantes? Não, foi para Celso. Depois ele teve uns meses na cultura. Depois, um ano na Record. Tá. E depois na Bandeirantes. O Clube do Bolinha é a emoção do meu Brasil. A Bandeirantes foi o grande sucesso deles, você acha ou não? Eu acho que foram todos. Todas, né? Todos, todos. Eles só saíram da Celso porque a Celso faliu. É. É que a Celso é mais que a Globo hoje. Era muito mais. Tensia B.J. Thomas, Tom Jones. Olha só. Eu assistia da tarde, eles cantaram no... Gente! Eu tinha 10 anos assistindo eles todos. Essa era a Celso. Primeiras novelas. Redenção. Imagina que durava 200 anos. Eu conheci todos eles. Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Coco. Todos no ponto do ônibus, fazendo Redenção. Olha só. E o Roberto Carlos eu conheci também. Meu pai tinha um escritório dentro da... Que é o Teatro Cultura Artística. É. Aqui na Nestor Pestana. Ali era Celso. Sim. E aí... Ah, é pessoal. Liga para a Regeninha. Liga para a Regeninha. Porque nós lançamos agora o musical. É de uma revista musical. Ah, que lindo. Vamos combinar para irmos juntos lá, que você vai adorar. Ah, obrigada. E é uma viagem no tempo, sabe? Assim, conta a história. Então, tudo que você está falando, a Regeninha sempre conta para a gente. Que tinha a Tupi, depois veio a Excélsio, que é a do Chateaubriand. É Excélsio. Tupi, Tupi. Tupi do Chateaubriand. Excélsio era do... Olha, Edson Leite era o presidente do Excélsio. Excélsio. Que coisa, hein? É, graças a Deus foi um legado, assim, muito lindo, né? Lamentavelmente, é... Vitor Costa, Associação Vitor Costa. É, Vitor Costa. Isso, é. Seu avô era diretor. Seu avô era diretor, é. Olha, parabéns. Então, lamentavelmente, eu acho que tanto a sua mãe quanto o meu pai não tiveram reconhecimento de... de homenagens. Ele faz homenagem para tudo. É, é. Eles não fizeram... A TV não tem uma homenagem à altura que eles teriam que ter. Porque toda a TV... Meu pai não teve uma homenagem a Bandeirantes. Que coisa. Não, eu não tenho. Olha... Os fãs falam comigo... Eu tenho grupos, Marcelo, que me cobram direto isso, sabe? Assim, Vitor, onde a gente pode assistir coisas? Porque eu faria uma TV com uma TV viva. Sim, claro. Não é? Com os programas. Com os grupos do meu pai, principalmente o Bolinho e seus convidados. Eles, que o Dante administra, com a irmã dele e tudo. Eles criaram, não fui eu. São os fãs, tem 200 mil inscritos. 200 mil inscritos. Cada grupo maravilhoso. E não tem preço isso. É verdade. Porque é um amor verdadeiro. Um amor de fã. Então eles falaram, Vitória, como não ter uma homenagem? Minha mãe sempre falava assim, homenagem tem que fazer em vida. Não adianta depois que a pessoa morre fazer em vida. Mas tem que fazer também. Tem, também tem. Você sabe que é o meu pai que pôs a sua mãe na Band. Sério? Foi. Como foi essa história? Foi assim. Ela voltou para a TV na Band. Primeiro pela Meridional, que era do Werner Schoch. Eu tenho essa foto, inclusive. Tem? E aí depois ela volta a contratar. Ciras Colmeína. Então, quando... Meu pai tinha um escritório na Pompeia. É. E escritório de publicidade e tal, tal. E um depósito. Então, sua mãe e a Lolita iam quase toda semana, à tarde, conversar com o meu pai. É. Sua mãe queria voltar muito para a TV. É. E aí, meu pai falou, eu vou falar com o Johnny, falar com o pessoal da Band. E começaram a namorar. É. Esse coisa. E meu pai conseguiu. Tanto que no dia, ela foi no programa do meu pai. Ah, que Deus. Eu já sei ter a foto deles assim, usadas. E as camisas dele? Você guarda aí? Guardo. Você sabe que... Nossa, vamos estar conversando em off agora há pouco, né? Porque chega uma hora que a gente não quer mais. Eu, quando meu pai morreu, eu não queria mais nada. Sério? E ele deixou 500 camisas. 500 camisas? Eu doei quase tudo. Vitão, é sério? Quantas você tem ainda? Porque, para mim... Você sabe mais ou menos? Eu acho que eu tenho umas 30. Só 30, Vitão? Não, é de 500. Eu pus um monte assim, fui lá, gente, quem quiser levar? E eram não só camisas, mas coisas assim. Porque, para mim, o meu mundo tinha acabado ali. Eu sei o que você está falando. Exatamente. Porque muita gente também me cobra o fato de eu ter deixado a administração das coisas para o Cláudio, que fez musical, que fez filme. Mas é o que você falou, o nosso mundo parece que acaba. Você não tem mais aquele ânimo para mexer com aquilo, de tocar aquilo, não é, Vitória? Meu mundo acabou ali. Eu demorei muito para... Você já se... Você conseguiu se refazer e ter vontade de levar as coisas adiante? Instituto, de repente, exposição dessas camisas? Quem me faz... Quem me dá esse impulso são os fãs. Eles me cobram 24 horas. Eles falam comigo... Vitória, e aí, quando vai sair o livro? Vitória, quando vai sair o musical? Porque eu tenho 27 inserções que eu escrevi. Mas, assim, do meu jeito. Então, até você achar uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, um patrocinador. E o Instituto, por exemplo, nossa, eu levei anos por pessoas que vão te ajudar a alavancar e tudo isso. Mas eu não queria mais água. Foi um amigo meu que Deus o temorgar, o Klaus Luhmann, disse, eu nunca vou esquecer. Ele falou, você não sabe o legado que seu pai deixou. Sim, sim. Eu falei, sim, por eu saber que eu estou me atirando. Você não pode fazer isso. Então, ele me puxou e começou a me levar a eventos que, quando as pessoas sabiam que estava presente, eu não acreditava no que eu ouvia. Aquele carinho. Apesar de eu já saber... É o que eu falei. É tudo transferido para você agora, né? Exatamente, mas aquele carinho eu tinha quando ele presente. Mas eu não tinha ideia. Marcelo, assim que deve acontecer também com você. Aonde eu chego para tudo, quando sabem de que eu sou filha. É, mas é isso mesmo. As pessoas... Acabam a festa ali, já vem direto. Eu fico... Como eu tenho que agradecer a Deus, porque são 25 anos, Marcelo. É como se fosse ontem. Incrível isso, né? A sua mãe... 12 anos. Nossa, meu Deus. 12 anos. Você passou tudo isso. Será que eles estão aprontando muito lá em cima? Um programa juntos, né? Um programa juntos. Claro. Você acha que eles iam fazer um glamour? Não é? Não dá, né? Então, eu fico eternamente agradecida por esse carinho. Essa vontade de saber mais sobre a vida deles. Sobre a particularidade. Eu começo a lembrar das caravanas, né? As caravanas que eu ia quase todas. Quando chegava a caravana, ele tinha um código. Aí ele ia para o palco, as bailarinas entravam, começavam... Aí meu marido tomava conta da parte financeira. Então, meu pai dava um toque lá do palco. Se já tinha recebido os outros 50%. Gente! Se não, ele não entrava no palco. Se não, ele não entrava. Não. Aí fazia assim. E o público... Às vezes, ninguém chamava... Se sente que é mais do ceno. Se não, se chorou. Porque foi tudo ele que lançou, certo? Aí está mais um sucesso da carreira de Giliara. Louco de ciúme. O Brasil está cantando com Luan e Vanessa. Cenas de ciúme. No clube do Paulinha, melodia linda das irmãs Galvão. Quando ele estava no palco... Estou te falando de estádios de futebol lotados. Ai, puta, que maravilha. Eu conheço o Brasil de ponta a ponta três vezes. Porque nós viajamos o Brasil inteiro. E o carinho... Até hoje, onde eu vou, em cidade, eu tenho que dar entrevista. Eu tenho que falar. Eu tenho dois cenas. E hoje é você que cuida sozinha, né? Porque você tinha uma irmã que também partiu, né, Vitória? Infelizmente, eu perdi uma irmã nove meses depois do meu pai. Ela sofreu um acidente. Ficou paraplética há dois anos e meio. E eu não tenho ninguém. Eu não tenho parentes que... Nem sou eu sozinha. Eu que cuido de tudo. E a gente tem que administrar a vida da gente, né? Administrar o legado. As coisas que deixaram. E ainda tem um sorriso novo que ninguém sabe que a gente passa, né? Sim, é verdade. E você falou que teve uma irmã que ele registrou. É, ele registrou uma outra meia-irmã, né? No caso, mas ela nunca demonstrou carinho. Eu até quis a amizade dela, mas ela deixou bem claro que não era isso que ela queria. Triste, né? É, muito triste. Triste, mas às vezes é preferível a gente conviver com isso do que ser... A televisão cansa de falar para mim. Eu quero fazer uma entrevista com a família toda. Que família toda? É, você, né? Minha família toda está aqui, porque eu tenho uma tia viva por parte de pai. E uma tia viva por parte de mãe. Mas depois que o teio da família morre, ninguém te procura mais. Eu, infelizmente, também. Da minha mãe, todos se foram, acredita, os irmãos. Você conheceu, né? Conheci a tua tia. Tia Estela. Sim, mas você tem primos. Tenho primos, tenho primos. Se convive, né? Assim, a gente encontra de vez em quando em São Paulo, né? Pois é, esse amor de família que eu acho que a gente se enganou. É. Eu acho que... Não, não, é família que assim... Unidos, unidos. Sabe aquela... Eu não sei como que era na sua... Mas o meu pai fazia questão absoluta do Natal ser todos... Todos unidos. E quando não dava para a família... Ele fazia questão de irmos até a casa dos irmãos. Tinha que ir todo mês na casa de todos. Então, isso acho que eu vou sentir que falo. Eu, assim, quando eu já era um pouquinho maior... Minha mãe conheceu o Lélio. Eu tinha oito anos. E aí todos os natais, eles passavam fora. Então, eu não tive essa coisa de Natal. Mas tinha, assim, com os tios, primas. A gente reunia sempre na casa dos meus tios. Eu lembro tanto de um aniversário seu. É. Você lembra? Eu acho que não sei se lembra. Acho que não. Nós estávamos na Altevi. É. E você... Ah, na Altevi, sim, claro. Galera, ali na Tomás Carvalhal, do Luquete. Isso, isso. A gente vivia mesmo se encontrando, né? Daí eu falei... E a sua mãe? Aí você falou... Ela está em Paris. É. Aí no computador ela deu tchau para você. Eu falei, não. Tem que fazer alguma coisa pelo Marcelo. Peraí. Aí nós morávamos perto... Eu morava na Paulista. É. E ali tinha um mercado bem perto. Aí eu fui lá, comprei um bolo desse tamanho. Você falou, então vamos lá para o bar do meu pai. Ai, lembra. Ali no Arouf. No Arouf. É, é verdade. Como é que é, Catinho? Caruê. Caruê. Caruê, é verdade. Olha só. Aí fomos para lá. E passamos o aniversário lá. É verdade. Foi uma festa deliciosa e tal. É, eu lembro. Lembra. E foi o primeiro aniversário meu com o Evaldo que você conheceu aqui. Foi desde aquela época que hoje está aqui administrando com a Lídia, o legal. Eu tive o privilégio de conhecer esse espaço que eu estou aqui agora, que infelizmente não posso fotografar, não posso filmar. Aqui fora pode, aqui pode. Mas se vocês entrarem aqui, é assim, de uma emoção pura. É, é. Tudo o que dá... Tudo não, né? Porque não tem nem 20%. É, tem que ter pedaço. As coisas da Hebe, tem o cheirinho dela, tem a beleza, o bom gosto dela. Eu dei um passeio aqui, eu me sinto privilegiada de ter vindo aqui. É, é privilégio que você está aqui também visitando. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Nós estamos aqui no complexo da Lídia Saeg, da Casa Leão. Ai, Lídia, obrigada. Estamos criando esse estúdio esse mês, viu? Novo estúdio aqui. É, a gente gravava ali do lado, agora estamos aqui. Então, estreando o estúdio com convidados mais que especiais. Obrigada. Falar também das tintas Luxe Color. Maravilhosa, não tem cheiro. Não, não tem cheiro adoro, porque eu sou meio pedreira. É, então você sabe do que é bom, né? Sim. Das tintas Luxe Color maravilhosas. E falar também da Moncote, do nosso querido Fard, que lançou uma linha de panelas bárbara, da linha da minha mãe, lindas as panelas. E um jogo de facas. Esse jogo de facas você vai ganhar, Vitória. Verdade. Vai ganhar para fazer um... Ai, que chique! Gente, olha que chique! Que cor de rosa! E os fotinhos. Que coisa linda! A cara dela, né? Moncote. Moncote. Parabéns por essa iniciativa. A cara dela. A cara dela. Claro! E você aí de casa também pode adquirir esse jogo de facas, de panelas. Basta entrar no site da Moncote e onde tiver cupom de desconto, você põe selinho 40. Você vai ter 40% de desconto nesse lindo jogo de facas e nas panelas também. E a Vitória vai ganhar agora os selinhos, que agora são dois selinhos, né? Os selinhos da Eve! Os selinhos da Eve! Os selinhos. Que lindo! Você põe na sua geladeira. Olha, gente, que lindo os selinhos da Eve! Não é a carinha dela? Não é? Vitória, meu amor. Ai, que briga! Eu vou te mostrar agora? É! Não, porque você acha que você vai... Sério? Você tem surpresas também? Lógico que eu tenho. Você nem avisou que ia terminar. Isso aqui é o sapato que o Fernando Pires fez com a sua mãe. Sério? Eu tenho. É o selinho dela. Olha que bacana! Olha só! Eu fui uma das privilegiadas. Gente, que bárbaro! É! Sensacional! Eu guardo com muito carinho. Que bacana, Vitória! Olha! Linda, linda, linda! Maravilhoso! Vitória, nós vamos ter... Maravilhoso! Fazer coisas juntos. Você não acha? Vamos sim! Eu acho que está na hora! Está na hora! Está na hora! Está na hora! Eu acho que é um milho, esse amor. Também acho. Não é? Esse ano, nós comemoramos, não é comemorar no sentido de... De estar enaltecendo por ele. Sim, sim. Mas o jubileu de prata do meu pai. 25 anos. 25 anos. Então, eu quero passar as suas mãos. A medalha dele... Ai, que lindo, Vitória! Olha que coisa linda! Ah, que saudade! Que lindo! Aqui tem um histórico dele, que eu escrevi como filha. Tá? Depois... Ah, vou ler com muito carinho. A carinha dele. É. Aqui. Carinha dele. Ai, que saudades, né? Saudades mesmo. Me emocionei agora, sabe? Porque é tanta história, tanta... Graças a Deus, né? O mundo era tão mais... Mágico! Cheio de amor, não é, Vitória? Maravilha. Ah, tá. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo carinho. Eu estou muito honrado, emocionado de ter você aqui. Eu também. E vamos fazer coisas juntos, né? Vamos sim, Deus quiser. Acho que a gente tem essa obrigação e esse direito, né, Vitória? Com certeza. Um beijo. Um beijo, obrigado, viu? Beijo. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Serena. Tchau. Legenda Adriana Zanotto